Olá, boa tarde. Interrompemos a programação para transmitir ao vivo de Brasília, entrevista coletiva dos ministros da Fazenda Guido Mantega e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Fernando Pimentel. Eles vão falar sobre a tarifa de importação. Ricardo Scheffler, para anunciar a não renovação do aumento de tarifas de importação sob a lista de 100 produtos, que foi aumentada em setembro do ano passado. Nós e o ministro Pimentel, que é presidente da CAMEX, combinamos que não haveria esta renovação. Porque ela não é mais necessária. Em setembro do ano passado, nós resolvemos aumentar sem produtos, principalmente insumos básicos, porque a indústria brasileira estava sofrendo um forte assédio de importações e porque o câmbio também não era favorável para a indústria brasileira. Passado um ano, nós temos condições de retornar as alíquotas de importação anteriores, ou seja, reduzir as alíquotas atuais para o patamar das alíquotas anteriores, de modo a reduzir os custos para a indústria de transformação, que utiliza esses insumos. Significa que a indústria de transformação poderá obter insumos mais baratos e, desta maneira, terá mais competitividade. A nossa realidade cambial mudou. Hoje nós temos um real mais desvalorizado, um dólar se valorizou e, dessa maneira, não faz sentido manter essa elevação de tarifas de importação. Nós estamos falando aqui de tarifas que eram, em média, 8% a 12%, tarifas de importação de 8% a 12%, foram para 25% e, a partir de setembro, agora, voltarão para o patamar anterior, que era, naturalmente, 8% ou 10%. Então, haverá uma redução, em média, de 10% a 15% das tarifas que são, hoje, praticadas. Então, isto... Pontos percentuais, não é? Pontos percentuais. O que era 10% foi para 25%, volta para 10%. Vocês estarão recebendo uma lista dos 100 produtos cujas alíquotas haviam sido majoradas no ano passado. Então, são fundamentalmente insumos para a indústria de bens de capital, para a indústria de eletroeletrônicos, para a indústria de construção, para a indústria automobilística. Então, essas indústrias consomem esses insumos e, a partir desta data, de setembro, esses produtos poderão ter uma queda de preço, ou, pelo menos, haverá um aumento de competição no mercado desses insumos, de modo a evitar que haja elevações de preços. É que entra em vigor em setembro, mas começa a vigorar em outubro. Na verdade, a decisão foi tomada em setembro do ano passado, passou a vigorar em outubro do ano passado. Então, vale até setembro essa lista atual e, a partir de outubro, volta para a lista original. Então, nós estamos falando de vários produtos. A maioria deles, a maioria destes 100 produtos são insumos, modalidades de aço, de químico, vidros e mais alguns outros produtos, cuja lista vocês terão disponível aí. Não sei se já foi disponibilizada, já está com os senhores. Então, era esse um anúncio que nós queríamos dar. O ministro Pimentel ficou preso numa outra atividade fora de Brasília e não pôde estar aqui conosco para fazer este anúncio. Então, podemos passar as perguntas. A primeira pergunta é o seguinte. Eu sei que o senhor ficou um pouco decepcionado que, quando houve aumento dessas tarifas, havia um acordo com a indústria que produzia esses produtos aqui no Brasil de não aumentarem os preços. E o senhor mesmo disse que houve um certo aumento de preços. Agora, com a redução desses impostos, o senhor acha que haverá uma queda nos preços ou ele vai servir mais para evitar um repasse do câmbio, tendo um efeito não deflacionário, mas, ao menos, no sentido de não deixar a inflação subir por causa do efeito cambial nesses produtos? E outra pergunta que eu queria fazer, por favor, para o senhor. Hoje, o Estadão traz uma informação de que o governo quer mudar a lei de responsabilidade fiscal para abrir espaço para os estados investirem em mobilidade urbana. Queria saber se o senhor confirma essa informação. Bom, em relação à expectativa que tínhamos quando nós aumentamos a alíquota de importação, era para dar tempo que a indústria brasileira se fortalecesse em relação aos concorrentes. E, nesse período, nós tomamos várias medidas que fortaleceram a indústria, mesmo a indústria de insumos. Então, nós fizemos desonerações, desoneração de folha, nós aplicamos o PSI, que é um programa de sustentação do investimento, que reduziu a taxa de juros para investimento, então, baixou o custo do investimento, a taxa de juros para investimento. Nós reduzimos, por exemplo, PIS e COFINS para a indústria química. Então, nós tomamos várias medidas que foram incorporadas por esse segmento e esse segmento hoje está indo muito bem. Eu estou vendo resultados, ainda hoje saiu o resultado das vendas da indústria química, vendas muito boas no primeiro semestre deste ano, andei vendo também siderúrgicas com resultados positivos. Então, eu diria, a indústria se fortaleceu. Então, agora, ela pode enfrentar uma concorrência maior, que virá quando nós baixarmos a alíquota de importação. Também tem a ver com o câmbio, evidentemente. O câmbio que nós temos hoje, que não sei se vai permanecer ou não, porque o câmbio é flutuante, e hoje nós vivemos o problema criado pelo FED, que leva a uma desvalorização cambial. Esse problema poderá ser passageiro, será passageiro. Mas, de qualquer forma, com o câmbio que temos hoje, esse setor ganhou uma defesa natural. Então, isso nos permite baixar as alíquotas de importação desses 100 produtos. Além disto, havia uma outra lista com mais 100 produtos que poderiam ser majorados, cuja alíquota de importação seria majorada. Isso é um acordo feito com o Mercosul. E eu estou aqui para dizer que não haverá essa nova lista. Seriam mais 100 produtos que poderiam ter uma alíquota de importação aumentada. Então, não haverá o aumento desses novos 100 produtos. E nós estamos retrocedendo, voltando para as alíquotas originais nos 100 produtos que foram aumentados em setembro. Certamente, a tendência dessa medida é deflacionária, para reduzir preços. A tendência é reduzir preços. Ou o setor Brasil, ou as indústrias que produzem no Brasil baixam o preço, ou então haverá uma concorrência internacional. Então, essa medida é deflacionária, é uma medida que tende a reduzir o preço dos produtos. Você fez três longas perguntas. Em relação à mobilidade urbana, não está correta a notícia que foi divulgada hoje de que haveria uma espécie de exceção para gastos com mobilidade que não estariam sendo registrados na dívida dos estados e municípios e que haveria uma alteração da lei de responsabilidade fiscal. Essa notícia não procede. Não haverá nenhuma modificação na lei de responsabilidade fiscal e os gastos que forem feitos, efetuados com mobilidade urbana, eles estarão dentro dos trâmites normais. Ou seja, ou é orçamento geral da União, ou é financiamento para os estados e municípios ou é orçamento dos estados e municípios. Não há nenhuma mudança, nenhuma novidade. Então, esses gastos adicionais que poderão ser feitos, eles estarão incluídos no orçamento da União. Não haverá aumento de gastos da União com isto. Eu já mencionei aqui em outras ocasiões que, se houver aumento de gastos, nós teremos que fazer um corte para compensar esse aumento. Mas não está previsto, mesmo porque uma parte desses projetos vai entrar no orçamento de 2014, que está sendo elaborado agora. Então, todos eles já estarão contemplados dentro do orçamento geral da União. Não vai ter nada fora do orçamento geral da União. Em relação ao Fundo Monetário, houve uma posição, um posicionamento do nosso diretor no Fundo Monetário. Ele se absteve, na verdade, de votar para um novo aporte de recursos para a Grécia. E ele não tinha nos consultado a esse respeito. Então, hoje eu falei com a diretora-gerente Cristine Lagarde e disse que a posição do Brasil é para que se libere, sim, o recurso para a Grécia. É uma tranche dentro do programa de socorro à Grécia. Então, nós somos favoráveis a isso e nós teremos que retificar este voto. De qualquer forma, esse voto não impediu que houvesse a aprovação da tranche. É claro que o programa da Grécia não é um programa perfeito. Então, ele tem pontos que poderiam ser melhorados, mas isso não justifica o fato de nós deixarmos de liberar as tranches que são necessárias. Então, nós vamos liberar essa tranche e todas as demais tranches que estão no programa de socorro, essa é a nossa posição. E eu chamei o Paulo para me explicar melhor essa situação. Ele estará vindo ao Brasil no início da próxima semana. Boa tarde, ministro. Eu gostaria que o senhor esclarecesse na discussão sobre mobilidade urbana é o seguinte. Hoje, os investimentos que os estados fazem para a Copa do Mundo e Olimpíada, eles são incluídos nos limites de financiamento dos estados, mas eles são excepcionalizados. É essa a ideia que se pretende fazer com mobilidade urbana? Se o investimento em mobilidade urbana ultrapassar o limite de financiamento do estado, ele será excepcionalizado para que esse investimento se viabilize? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é o seguinte. O senhor fez uma observação bastante forte em relação ao comportamento do representante do Brasil no FMI, desautorizou o doutor Paulo Nogueira Batista, mas a cadeira brasileira não é só representada pelo Brasil. Eu gostaria de saber se o senhor já tem uma posição dos outros países que também dividem a cadeira a respeito de como deve ser o procedimento nas próximas votações. Bom, na verdade, tudo isso será esclarecido na próxima semana. Então, a posição do Brasil é esta. Nós temos a posição majoritária dentro da cadeira e, portanto, isso será esclarecido futuramente. Em relação à mobilidade urbana, nós não vamos... A excepcionalização não se dá em função de dívida. Os estados têm que ter limites para poder arcar com uma dívida adicional. Está certo? Então, do jeito que estava a matéria que eu li, parecia que não ia ter aumento de dívida. Vai ter aumento de dívida, sim, se houver. Eu não sei qual vai ser a modalidade, porque ela não está definida. Quando é a União que coloca recurso, não há nenhuma dívida para os estados. Quando é empréstimo, aí, sim, aumenta a dívida dos estados e dos municípios que tomarão essa dívida. Eles só poderão tomar essa dívida se estiverem, digamos, habilitados pela lei de responsabilidade fiscal. Adriana Fernandes, eu continuo sem entender direito, ministro, com relação a essa questão da mobilidade, porque, na prática, mesmo que haja um aumento de dívida, o que essa excepcionalidade permite, libera os estados para aumentarem os seus gastos com mobilidade, ganham mais espaço, já que eles estão dentro de contratos, né, bastante rígidos. E o Sônia não explicou direito e queria saber se o senhor vai demitir o diretor, o Paulo Nogueira Batista, porque como é que um diretor vota sem consultar o governo brasileiro? Isso é uma coisa bastante estranha. Olha, os estados, de modo geral, têm espaço fiscal para arcar com mais dívida. E esse espaço fiscal é definido no PAF, Programa de Ajuste Fiscal, que é feito todo ano com os estados, quando o Tesouro mensura a melhoria fiscal, os estados têm que ter melhorado a sua situação fiscal, e a grande maioria dos estados brasileiros diminuiu a sua dívida nos últimos anos, então o endividamento dos estados está diminuindo, e, em função disso, eles ganham espaço para implantarem novos projetos. Então, a maioria dos estados tem espaço, porque eles se habilitaram e receberam esse... já tem esse espaço, né, existe mais de 100 bilhões disponíveis em espaço fiscal já autorizado para os estados. Então, com exceção de um ou dois estados que têm dificuldade de ter espaço fiscal, os demais estão autorizados, não há nenhuma razão para se fazer alguma exceção ou para se mudar a lei de responsabilidade fiscal. Nós cumprimos rigorosamente a lei de responsabilidade fiscal e esses projetos estão inseridos no espaço fiscal que os estados têm, né, cumprindo a lei de responsabilidade fiscal, portanto. Em relação ao Paulo Nogueira, nós vamos conversar na vinda dele aqui. Na verdade, o diretor, o diretor no Fundo Monetário, né, ele toda semana tem votações, né, então não é... essa é uma das dezenas de votações que ele tem que fazer com vários detalhes, tá certo? Então, ele não precisa me consultar em todas as votações, ele tem que me consultar quando alguma votação é polêmica, porque ele já sabe, ele já tem as diretrizes, já sabe, já discutiu comigo em várias ocasiões, a gente se encontra várias vezes por ano, ele vem ao Brasil, nós nos encontramos na reunião do Fundo Monetário, do G20, Portanto, digamos, neste caso, faltou comunicação, né, e aí ele achou que este seria o posicionamento correto. Não foi, e nós... eu já declarei para a diretora-gerente Cristina Lagarde que nós somos favoráveis à liberação. O voto dele não teve nenhum impacto, porque a liberação foi feita mesmo com o voto dele, que, na verdade, foi neutro, foi... ele se... se absteve de votar, né? Ministro, boa tarde. Eu gostaria de voltar à questão dos estados e de mobilidade urbana. O senhor disse que os estados têm espaço fiscal para cá com mais dívida, que tem 100 bi disponíveis, mas não está claro ainda se vocês estão abrindo algum tipo de excepcionalidade, mesmo que não seja mexendo na LRF, para que eles possam fazer investimentos em mobilidade urbana. Eu queria entender isso. Tem algum tipo de tratamento diferenciado que vai ser dado para que se invista mais nisso? E, na questão do FMI, eu gostaria de saber de por que o senhor acha que é tão importante, uma vez que o voto do Paulo Nogueira não foi... não prejudicou a liberação do recurso para a Grécia? Por que o senhor acha que é tão importante? Isso passa por o interesse do Brasil de conseguir alguma coisa no FMI, como, por exemplo, mexer no cálculo da dívida bruta? Em relação ao Fundo Monetário, nós temos demandas em relação ao Fundo Monetário. A principal demanda é que eles façam a reforma de votos com as quais eles se comprometeram. E, nesse sentido, o Fundo Monetário está atrasado. Mas isso não é motivo para que nós venhamos a negar a liberação de uma tranche, de um programa de ajuda que foi aprovado, inclusive, por nós, que é o que aconteceu. Esse programa já foi aprovado, não é o primeiro programa para a Grécia, e nós julgamos que é importante, sim, dar à Grécia as condições para que ela se recupere. É claro que nós podemos discutir no sentido de melhorar o programa para a Grécia, mas isso não justifica você suspender o pagamento para que isso seja feito. O diretor Paulo Nogueira sabia que o voto dele não ia afetar, digamos, essa execução, mas, simbolicamente, não é bom, porque não é nossa posição. Hoje, nós somos credores no Fundo Monetário e nós estaremos liberando recursos para a Grécia. Uma parte do recurso que vai para a Grécia vem do Brasil. Então, nós não podemos nos posicionar dessa forma, que eu acho que não é correto. Mas ele dará melhores explicações aqui de viva voz, na próxima semana. E aí você voltou a perguntar se tem alguma exceção. Veja, esta exceção que está publicada não existe, não há exceção à lei de responsabilidade fiscal, não há exceção no endividamento dos estados. O endividamento dos estados tem os seus limites e eles têm um limite de dotação já estabelecida. E eu estou dizendo que, para acomodar esses projetos de mobilidade urbana, não há necessidade de novos limites para esses estados, com exceção de dois estados que têm problemas fiscais, que eu não vou mencionar aqui. São Paulo tem limite, sim. A prefeitura não, mas a prefeitura está recebendo o OGU, é diferente. Quando não tem limite, você recebe o OGU. Eu não sei os detalhes aqui, estou falando assim, quando o Estado, por exemplo, esse Estado que eu mencionei que não tem limite, ele certamente receberá o OGU para a mobilidade. E, na maioria dos estados, é uma mistura entre o OGU e financiamento. O financiamento é dívida. E o financiamento ele obtém com o BNDES, obtém até com organismos internacionais. E, no caso, o Estado de São Paulo tem muito espaço fiscal. Então, todos os projetos de mobilidade poderão ser implantados, sim. Próxima pergunta, Luciano Ottoni, Agência Voz. Tem alguém interessado em tarifa de importação aqui? Eu estou dizendo que, desse ponto de vista, não tem exceção. Não, mas... Luciano? Não, não sei. De algum outro ponto de vista, eu não sei. Do que me diz respeito na minha gestão fiscal orçamentária, não tem mudança na lei de responsabilidade fiscal. E os estados têm espaço. Os que não tiverem espaço vai ser a OGU. E essa OGU, esse gasto fiscal da União, está dentro dos limites orçamentários que nós temos. Luciano Ottoni? Não muda, não vai haver aumento de gastos em relação... Se houver aumento de gastos em relação ao orçamento, a esse relatório que nós fizemos aí, então nós teremos que cortar alguma outra despesa, conforme eu já disse aqui. Ministro, sobre essa questão da mobilidade, eu queria ver o seguinte. Vocês discutem a possibilidade, então, de permitir que os estados, até para dar a eles um maior espaço fiscal, de que eles possam fazer esses gastos e descontar isso na meta de superávit deles, que era um instrumento que foi adotado tanto para este ano quanto para o ano que vem? Não. Não está em discussão isso? Não está em discussão. Quer dizer, existem projetos nesse sentido, mas nós somos contrários. Há projetos que diminuem o pagamento da dívida. Todos os estados fazem um pagamento mensal da dívida, que em média corresponde a 13% da receita corrente líquida. 13%, uns pagam 14%, outros pagam 11%. É isso que representa o primário dos estados. Então, existem propostas para diminuir o pagamento, esse pagamento. Nós somos contra esta mudança, não é? Contra o desconto da meta deles. Contra essa mudança, porque seria uma mudança na lei de responsabilidade fiscal. Por isso que eu estou insistindo. Não há mudança dessa natureza. Agora, Ministro, só uma questão, por favor. O câmbio esteve muito volátil nos últimos dias ontem. O câmbio esteve mais volátil ainda nos últimos dias, particularmente ontem, e se aproximou muito aí, chegando a atingir 2,30. Queria pedir para o senhor uma avaliação, por favor, disso, já que já representa uma mudança de patamar para um outro nível de valorização. Quais são os efeitos disso na economia? Se tende a pressionar mais a inflação. Como é que o senhor vê essa mudança de patamar? Obrigada. O câmbio tem sido volátil por causa do anúncio do Fed que ele vai mudar a política de estímulo monetário. Então, o que acontece? Quando há uma boa notícia nos Estados Unidos, por exemplo, aumentou o emprego nos Estados Unidos, aí o mercado deduz que o Fed vai acelerar a desativação dos estímulos, porque diz, bom, então os Estados Unidos estão crescendo, então eles deduzem que o Fed vai acelerar a desativação do estímulo monetário. E aí o que acontece? Aí todo mundo vai para o Treasury, vai aplicar dinheiro no título americano de 10 anos e aí o juro sobe. É isso que aconteceu nesses últimos dois dias. Aí depois, no dia seguinte, vem alguma notícia dizendo o contrário, aumentou o seguro-desemprego nos Estados Unidos e assim vai. Está certo? Então, nós teremos essa volatilidade até que o Fed comece a fazer mesmo essa desativação, e que ela seja mensurada pelo mercado. Nós sabemos que os mercados se antecipam a essas medidas e causam essa volatilidade. Então, nós temos já, isso já dura há mais de um mês, nós temos uma volatilidade que dura há mais de um mês e nós agimos para diminuir essa volatilidade. Se houve mudança de patamar, eu não sei. Nós temos que esperar para ver, porque isso é um mercado que está se ajustando em novos patamares de câmbio. O que eu posso dizer é que já faz um mês, um mês e pouco, em que o câmbio está acima do patamar que ele se encontrava no período anterior. Se ele vai voltar ou não, eu não sei dizer. Rosana Hesse, o Correio Brasileiro. Leandra, a produção industrial vai muito bem, obrigado. Bom, a produção industrial de hoje foi muito boa, foi 1,8 acima do mês anterior. Houve uma correção também no mês, nós estamos falando do mês de junho, no mês de maio houve uma correção que era menos 2, foi para menos 1,8. Então, nós já temos, ao longo do ano, seis meses, nos seis meses que nós temos, quatro meses de crescimento e dois de crescimento negativo. Portanto, prevalece o crescimento. E é normal, porque a produção industrial flutua mês a mês, dependendo dos dias úteis, dependendo de fatores sazonais. Então, é assim, um mês ela sobra, outro mês ela cai, só que prevalece o crescimento. Está se definindo claramente que haverá um crescimento da produção industrial. Então, é um resultado muito positivo, principalmente porque o que mais cresceu foi bens de capital. Bens de capital cresceu muito, 6,9, se não me falha, 6,3 cresceu de junho em relação a maio e, no caso de bens de capital, dos seis meses deste ano, apenas um foi negativo e cinco positivos. Isso significa que o investimento está crescendo fortemente no Brasil. Nós já podemos dizer isso. Depois de seis meses do ano, metade do ano já decorrido, nós observamos que o investimento está crescendo fortemente em relação ao ano passado. E eu acredito que essa tendência vai se manter nos próximos meses. Portanto, a produção industrial está se recuperando e a produção de bens de capital está liderando este crescimento. Portanto, o nível de investimento vai crescer este ano mais forte, muito mais forte que o ano passado e vai ajudar o crescimento do PIB neste ano. Com relação à FMI, o senhor disse que conversou hoje com a Cristina Lagarde. Ela mencionou alguma coisa com relação à tua carta, o senhor perguntou para ela se ela deu um prazo. E essa desautorização que foi dita, que o senhor determinou para o Paulo Nogueira, significa que ele está proibido de votar nos próximos dias até ele se esclarecer com o senhor? Outra coisa, com relação a essa medida, com relação à importação. O resultado hoje da balança comercial mostra um novo déficit. Ou seja, a indústria brasileira está cada vez menos competitiva no mercado externo, mesmo com o dólar baixo, o real baixo, desculpa. E essa redução do imposto significa, então, que o governo está mais preocupado com relação à inflação, acho que ela não significa que o governo reconhece que a inflação não está sob controle, apesar de os dados indicarem um arrefecimento momentâneo. O senhor comentou também com relação a essa movimentação do câmbio, se isso afeta algum... Isso pode afetar alguma coisa dos títulos públicos, já que os juros estão em alta. E há notícias aí, até que o próprio Correio citou, que o Tesouro reduziu em 128 bilhões o colchão de reservas. Gostaria que o senhor comentasse isso também. É um tratado aqui. Bom, na verdade, a verdade é que eu esqueci de comentar com a Cristine Lagarde da nossa carta que eu mandei para ela, para que o Fundo Monetário faça uma revisão dos seus critérios de dívida bruta, porque nós mandamos toda uma argumentação muito bem fundamentada. O Fundo Monetário superestima a renda bruta brasileira, perdão, a dívida bruta brasileira, colocando num patamar de 68% ou 69% do PIB, quando, na verdade, a nossa dívida bruta é 59, qualquer coisa. Então, nós fizemos toda uma argumentação. Eles têm uma dupla contagem das operações compromissadas que o Banco Central faz. Então, não tem essa dívida e, portanto, nós vamos esperar uma resposta do Fundo Monetário. Por que o Fundo Monetário tem essa conclusão? Porque o Fundo Monetário tem um padrão, é uma padronização da mensuração da dívida bruta dos países. Então, o Brasil tem um procedimento entre Tesouro e Banco Central que é mais avançado que outros países. Nós separamos de modo que o Banco Central não pode emitir títulos, portanto, gerar dívida e ele tem que pegar emprestado do Tesouro títulos para fazer operação compromissada. Uma outra ocasião, eu faço uma entrevista só explicando esse assunto, que ele é meio complexo. Então, o nosso Banco Central, que faz a mensuração correta, ele nos coloca com 59,4% ou 59,5%, não me lembro bem quanto é. Então, mas, de fato, eu hoje esqueci. Quando eu desliguei o telefone, eu me lembrei dessa outra questão. Esqueci de cobrar. Mas nós mandamos essa carta, não foi só ela, mas toda a equipe técnico está no fundo, então eles vão ter que se manifestar. E quando, em setembro, nós teremos reunião do G20, eu me encontrarei com ela novamente e voltarei a fazer essa cobrança. Em relação ao Paulo Nogueira, eu já disse tudo o que tinha que dizer. Ele não tem votações daqui até o início da semana. Ele está embarcando para o Brasil no início da semana e estará aqui, então ele não vai fazer nenhuma nova votação. Também não tem votação todo dia lá no Fundo Monetário. Em relação ao déficit comercial, talvez o meu colega do MEDIC possa responder melhor sobre isso, mas é bom observar que a principal explicação para o resultado comercial menor que estamos tendo este ano é a conta petróleo. A conta petróleo está deixando de faturar, tanto na exportação quanto na importação, algo como 10 a 12 bilhões, aproximadamente. Se você tirar, ou seja, nós estamos importando mais petróleo do que no passado e exportando menos petróleo, porque nós estamos consumindo mais e a Petrobras provisoriamente está exportando menos. Mas nós estamos aumentando a produção de derivados e a produção da Petrobras está aumentando. Aliás, tem até uma notícia hoje na imprensa que a produção da Petrobras em junho, a produção de petróleo cresceu 4,6. Portanto, daqui a pouco nós voltaremos a exportar mais petróleo. Então, tirando petróleo e derivados, o resultado comercial é normal. Eu não sei dizer, porque vocês acabam de ouvir uma entrevista no MEDIC, eu não vou repetir aqui aquilo que foi dito com muito mais propriedade pelos colegas do MEDIC que operam isso e entendem mais do assunto do que eu. Bom, essa mudança de alíquotas de importação, ela não está preocupada exatamente com o déficit comercial. Ela vai ajudar a inflação, mas isso não quer dizer que ajudar a inflação, não, ajudar a diminuir a inflação. Agora, eu quero dizer a você que a inflação está totalmente sob controle, aliás, como sempre esteve, não só, mas hoje, o último índice que eu obtive hoje, o IPCS, que é semanal da Fundação Getúlio Vargas, dá inflação negativa, abaixo de zero. Alimentos caem acho que zero, 40, quase todos os itens estão negativos. Então, a inflação está controlada, está caindo e caindo para um patamar bastante baixo. Portanto, não foi por isso que nós tomamos essa medida, certo? Mas é claro que essa medida vai ajudar a baixar preço. Acho que era isso. Como? Essa medida? Também, essa medida ajuda a diminuir o impacto do câmbio na inflação. Você acompanhou ao vivo, direto do Ministério da Fazenda, a entrevista coletiva do ministro Guido Mântega. Foi anunciada a redução da alíquota do imposto de importação para 100 produtos, a maioria em sumos básicos, como aço, produtos químicos, vidros e painéis, usados como matéria-prima pela indústria. Mântega também negou mudanças na lei de responsabilidade fiscal. Falou do gasto dos estados com mobilidade urbana e sobre o desempenho da produção industrial. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Música 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 Música